E aí, um verdadeiro dog malvado tem nós VD? Aí, MC Morena, pega o deboche Soca, soca, churro capa preta que o cifé já se incomoda Meu pai é dog malvado, o que está para a soca Corre skill na sobrancelha e o rosto de vilão Ela diz que ambos plebam, mas... Cheia de maldade bruta e na base pra ter Eu sei que tu tá na intenção de botar a noite inteira Então bota, soca, tudo na minha porroca Então bota, soca, tudo na minha porroca Trava na vinha da pomba na puna É minha porra, é minha porra É minha porra, é minha porra Penta, 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 ela já vai Na poupa, na poupa, na poupa, na poupa Na poupa, na poupa, na poupa Na poupa, na poupa, na poupa Lava na vinha, na poupa, na poupa Por o rosto do lé Ei, Fábio, muda isso aí, mano Agora é verão VT Por aquel cedês Por aquel cedês Soca, soca, churro, capa preta Que esse velho já se incomoda Meu pai é dogui, malvado Conquista agora as porras Corre skill na sobrancelha E o rosto de vilão Ela quis que eu mostrei, mas é Cheia de maldade, brotei na base Pra tentar, sei que tu tá na intenção De votar a noite inteira Então bota, soca, tudo na minha porra Então bota, soca, tudo na minha porra Trava na poupa, na poupa, na poupa Trava na vinha, capo, 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 na poupa Obrigado.